Fala pessoal, vamos ver os lançamentos da Daniel Defense. O que acontece? A Daniel Defense lançou uma carabina e calibre de pistola, tá? Essa aqui em 9 límites, algumas variações, 16 polegadas e 8 polegadas, 8.3 polegadas, essa aqui é 16, vocês conseguem ver que ela utiliza carregadores da CZ, né, da CZ Scorpion, totalmente ambidestra, tá? Segue mesmo o padrão de qualidade e acabamento das outras DDs, charging handle ambidestro, comandos ambidestros, usinagem perfeita e cano forjado a frio, tá? Cano também forjado a frio. Aqui, de 8 polegadas com 3, né, uma bem curtinha, essa aqui, se eu fosse escolher uma, com certeza seria essa, talvez com esse carregador aqui, mas eu não posso falar muito sobre isso. Realmente muito interessante. Elas aqui, elas seguem o mesmo padrão de fixação aí do guarda-mão, que dá mais restabilidade pro equipamento, faz com que a gente consiga ter uma precisão muito maior se a gente utilizar um laser, alguma coisa, um apontador laser, né? Aqui estão os dados delas, se vocês quiserem, dá pra dar uma paradinha aqui, ó. Mas como eu falei pra vocês, os canos são de aço inox forjado a frio, tá? A durabilidade lá em cima, porque isso aqui vai durar muito, 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 e no início eles lançaram essa belezinha aqui, ó, a pistola deles, a H9, uma galera tá lembrando da Hudson, a H9, né, eles compraram a Hudson, pegaram os patentes e utilizaram pra fazer, duas patentes das 25 da pistola da Hudson, eles usaram pra fazer essa aqui. Ou seja, tem a carinha da Hudson, mas o uso dela, né, o interior dela é totalmente diferente. Vou dizer pra vocês, muito interessante, uma arminha que tem uma cara de 1911, é a pegada dela, tá? A pegada dela bem de 1911, é uma double stack, capacidade 15 mais 1, já vem com recorte de red dot, ela tem uma pegada boa, a frente mais reta, e dá uma pegada muito gostosa nela, aqui o botão liberador do carregador, não vou apertar pra não cair no chão, mas tá aqui, ela tem a questão de desmontagem dela com esse pininho aqui da frente, ó, vocês conseguem ver, a relação de eixo dela aqui do cano comparado à pegada é realmente bem baixa, então deve ser uma arma muito boa de atirar, ela tem um gatilho no padrão da 1911, mas tem uma segurança, tá vendo aqui, ó, bem diferente da block, do padrão block, que a gente vê de baixo pra cima, aqui a gente vê de cima pra baixo, num padrão mais parecido com a 1911, e o disparo dela também lembra 1911, não é tão limpo quanto uma 1911, mas é bem, bem legal, deixa eu mostrar mais pra vocês aqui do resto do estante, né, botar aqui, ó, igual eles botaram, realmente muito bonito esse equipamento, vou dizer pra vocês que se eu pudesse teria, teria as duas, né, a gente tá no Brasil pra esse tipo de calibre, aqui a DD5V4, né, é a versão em 308 deles, na realidade isso aqui é 6.5 Creedmoor, mas eles tem ela também em 308, tá, algumas variações de cor, uma das armas mais legais que eu já atirei e está aqui, ó, a PDW, a PDW, pessoal, ela é uma 300 play-out curtinha, né, uma 300 play-out curtinha, que com o supressor deles, fica sensacional, cadê? Pessoal, daí aqui nesse lado, a DD4R3, que é a versão nova, já no padrão R3, que é um padrão mais atual de guarda-mão, já totalmente ambidestra, tá, eles já estão indo praticamente todos os equipamentos deles serem ambidestros, aqui já com o setup mais tático, a questão do sound guard deles, que é um redutor de ruído, vocês me entendem, a gente não pode falar aquela outra palavrinha aqui, aqui, um dos equipamentos que eu mais gostei de usar, que foi a PDW, em 300 play-out, com munição subsônica, e com esse aparelhinho na ponta do cano aqui, ela fica quase imperceptível, o som, realmente algo extremamente vindo de filme, com um dos equipamentos mais legais que eu já pude utilizar, e ela, com esse tamanho aqui, ó, se a gente for olhar, mesmo totalmente aberta, ela fica com o tamanho, com esse dispositivo aqui, ela fica menor do que um T4, mais ou menos, tá, é o tamanho dela.